A CPA, Comissão Própria de Avaliação, é um setor constituído em instituições de ensino superior, em cumprimento à Lei 10.861 de 2004, cuja finalidade é coordenar processos avaliativos internos e sistematizar demandas e orientações do INEP, que é um órgão filiado ao Ministério da Educação. A CPA é composta por um representante do corpo de professores, um representante do corpo de alunos, um representante do corpo técnico-administrativo e um representante da sociedade civil organizada. Acadêmicos, professores, corpo técnico e administrativo participam da pesquisa da CPA respondendo um formulário disponibilizado numa plataforma, cujos resultados são disponibilizados em nossas redes de contatos, em nossos quadros de aviso. A responsabilidade da CPA é construir os formulários de avaliação, tratar os resultados, reunir a comissão e intervir nos pontos necessários com a finalidade de contínua melhoria em nossa instituição. A CPA contribui para a contínua melhoria em nossa instituição, não apenas para responder aos cumprimentos exigidos pelo MEC. É fundamentalmente porque nós, da Faculdade Internacional Cidade Viva, primamos por um ensino de excelência.